Fala galera, aqui quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft junto com o moço Mike Fala galera, aqui é o moço Mike junto com o Peck em mais um vídeo E galera, dessa vez a gente vai fazer uma coisa bem legal Como vocês podem ver, a gente tá em um mapa chamado Total House Bump Over, né moço? Que é um mapa onde nosso objetivo, Mike, é explodir casas com um número limitado de TNTs, né moço? Isso mesmo galera, hoje a gente vai inaugurar a grande demolição em Stazer Craft, né moço? Exatamente galera, eu e o Mike a gente tá até com isso aqui em temática porque a gente vai inaugurar a nossa empresa de demolições Então Mike, vamos demolir nossa primeira casa, moço? Vamos demolir nossa primeira casa, galera, e como que funciona? A gente pega um número de TNTs meio que limitado, infinito, e a gente tem que usar essas TNTs para explodir uma casa completamente, né peck? Exatamente galera, a gente tem aqui 10 níveis, obviamente o mapa funciona totalmente com o sistema de Command Block A gente tem 10 níveis, obviamente, cada nível tem 3 níveis de dificuldade O fácil, o normal e o difícil, que é o hard Então vamos no normal, moço, no nível 1? Vamos no normal porque a gente é normal Vamos lá, então entramos no nível 1 Olha aqui, tá falando o seguinte, ó moço Uma casa de um noob, pelo amor de Deus, as pessoas não deveriam construir casa assim Por favor, façam favor da sociedade e exploda essa casa e ensine ele uma lição Ou seja, casa de um noob mesmo, enfim, peck, onde a gente pode colocar aqui para explodir? Eu tenho duas TNTs, eu vou colocar uma aqui Eu também tenho duas, moço, eu também tenho duas, ó Vamos ver, a gente não pode quebrar a casa, tá vendo galera? Os únicos que a gente tem que colocar são com a TNTs Ó, Mike, eu vou botar uma TNT aqui no meio, moço, que eu acho que vai ajudar bastante E uma aqui em cima, ó E a gente tem que explodir a casa, galera, esqueci de deixar um detalhe E a gente não pode deixar nenhum bloco que seja, obviamente, de criação da casa em pé Então vamos supor, essa grama aqui, ela pode parecer, teoricamente, que não faz parte da casa Mas ela é sim um bloco da casa A gente tem que planificar novamente esse terreno, entendeu? Então vamos lá? Vamos tentar aqui, a Sony, qual lado você deve funcionar? Eu vou funcionar do meio, o que você acha, melhor? A cena do meio, peraí, moço Aí, boa, a gente agora fica no modo de espectador, vamos lá, vamos ver se vai funcionar Moço, conseguimos, boa, Mike Por um momento eu pensei que não seria capaz, hein Eu também, enfim, a gente completou agora esse nível, vai ficar meio douradinho Porque a gente pode conseguir três estrelas nele, finalizando ele até o hard, entendeu? Que vai completando aí mais com ouro, legal, né moço? Tá bom, normal, tá bom, normal Legal esse mapa aí, curti, vamos aqui pra segunda casa agora Vamos lá, vamos ver Eita, madeira, ó, você quer ler aí que tá escrito, moço? Que tá escrito ali, que dá uma descrição na casa Enfim, isso é melhor, é uma casa feita de madeira e tem um pouco de interior Mas essa casa é um pouco, meio feia e randômica demais Caramba, então a gente tem que ensinar uma lição pra esse cara a explodir Se for ver, essa casa é meio randômica, né? Tem tipo, bloco em cima, tem banner embaixo, não faz nenhum sentido Olha como que funciona a cerca É realmente meio confusa, ó moço Lembrando que a quantidade de TNTs que eu ganho é exatamente igual as suas Vamos supor, você tem três, não tem? Eu tenho sete Ih, rapaz, aí ó Ó, já vim com o poder a mais, ó Já vim com o poder a mais Bom, eu vou começar a analisar Ó, eu vou botar uma TNT aqui, galera Aqui, ó, nessa lateral pra explodir aqui o teto, Mike Então eu vou cuidar da explosão do teto, moço Ok, eu vou colocar um nesse cantinho aqui Porque esse cantinho aqui é um lugar-chave É, então você colocou ali dentro? Eu tenho que colocar, acho que umas duas aqui dentro, hein? Sei lá, hein? Vou colocar uma aqui e outra aqui, o que você acha? É uma boa, hein? O que você acha? Eu acho que é uma boa também Vou colocar uma nesse canto aqui e eu tenho mais duas, Mike Mais duas, ó, Mike Então a gente dá pra fazer uma... Pô, dá pra explodir de... pra caramba Vamos ver Sim, vou arrebentar esse trem aqui agora, ó Colocar aí... Ok, vou pra acionar? Só que vai, aciona Eu vou acionar uma de dentro, pode ser? Aciona é de dentro, vai meio que... Aciona é de dentro, vamos ver, galera Eu acho que não vai dar certo, não Eu acho que vai dar certo, hein? Tô confiante, hein? Vamos ver, demolição de Taser Craft Nossa! Deu certo! Caramba, deu certo, galera Eu tô me sentindo muito bom Eu tô me sentindo muito bom Não sei se é porque é o meu Egon, mas enfim Eu tô me sentindo muito bom, cara É muito bom mesmo, né? Enfim, explodir coisa muito legal Vamos lá pro nível 3, galera Vamos ver qual o caso de explodir disso aqui Crafty Business Então é uma empresa já, pelo jeito... Olha só, a gente vai receber muito TNT, caraca, muita mesmo Quanto você recebeu? Eu recebi 15 Recebi 12, agora você tem mais dessa vez Né? Bom, pelo jeito, Mike Essa aqui é uma casa de um fazendeiro, moço Então... Bom, e uma coisa que o guarda tá perguntando Por que tem tanta crafting table nessa casa? Por quê? Por quê? Vamos ensinar uma lição pros caras, Mike Vamos explodir... Caraca, a casa deles Seguinte Essa casa tem dois andares, hein, moço Caramba, peraí Eu já vou começar a acionar aqui Acionar não Eu já vou começar a preparar o esquema aqui, ó Ok, então prepara aí fora Eu preparo aqui de dentro, pode ser? Pode ser, pode ser Vamos lá, então, galera Ó, eu vou começar aqui pelo segundo andar Nossa, essa casa vai ser um problema, hein Explode ela, hein Deixa eu botar aqui Essa casa tá com medo Deixa eu colocar aqui Deixa eu botar aqui Deixa eu colocar aqui Aqui E aqui Explodei aqui Colocar uma no telhado aqui também Ou umas duas Vou colocar aqui também Ok Bom, galera, a gente tem que explodir essa casa inteira, Mike Será que a gente é capaz? Ô, moço Ah, essa aqui é fácil, essa aqui é fácil Eu não sei se é fácil assim Tem que explodir a terra também? Então, eu acho que a terra também tem que explodir, moço Vou botar uma aqui na entrada também Deixa eu compensar aqui Tem mais duas Vou colocar uma aqui Deixa eu colocar uma Essa parte aqui tá meio fraquinha Ó, um bloco Eu acho que tá pronto, hein, Pé Peraí que eu tenho ainda quatro tentezas aqui Não tem uma parte que não tá boa, não Galera, eu tô botando tentei pra caramba Porque, pelo jeito Mike, eu tô sentindo que esse mapa Ele dá mais tenteza do que é necessário Pra explodir a casa, hein Sei lá, hein Tô sentindo uma bondade aqui No coração das pessoas, hein Aqui, coloca aqui, ó Você tem mais aí? Não Hum, aqui eu tô sentindo Aqui, ó Tá vendo? Hum, a gente não pode quebrar a tentei, hein Posso acionar Vai dar certo Bom, eu vou acionar uma tentei lá de dentro da casa O que você acha? Segunda da hora ou primeiro? Pode ser, pode ser Vai no primeiro Vai no primeiro Que vai se arrebentando tudo Pronto, acionei no primeiro Vamos lá, vamos ver, galera Tomara que explodir a casa inteira Eu acho que vai explodir, hein Não pode ser Lembrando que a gente tem que explodir todos os blocos Nossa, fi Consegui, hein Até agora tá indo fácil, hein Mas é que tá, Mike Vai ficando cada vez mais difícil, hein, moço Você percebeu que até agora Né, então, não Mas, ó Lembra, a gente já tá explodindo madeira Madeira é fácil Cada vez com o bolstone, tijolo Que daí já é bloco mais forte É esse agora, eu acho Só apertar aí Vamos ver Número 4 É o copypasta Nossa Por que você tá brincando comigo? Esse cara copiou a casa de um villager Como ele pode? Ensina a lição pra ele explodir na sua casa Nossa Você fala com uma emoção, hein Parece que você tá realmente bravo, hein Ah, meu Deus Eu tô bravo mesmo O que a gente faz agora? Nossa É que eu sou o cara Eu sou o cara que tá falando isso Ah, entendi Bom, vamos ver aqui agora, ó Deixa eu ver A gente tem que escolher algum Putz, aonde a gente Caramba Esse aqui vai ser complicado Enfim, eu tenho 11 TNTs, Mike Quantos você tinha? Eu tinha Nossa, eu tinha 18 Mas tem mais que eu Hoje eu tô bala Você botou no teto, né? Tô botando aqui agora Ok, então eu vou cuidar no lateral aqui Peraí Galera, muito fácil Muito fácil Pronto Deixa eu ver aqui Botar aqui também Eu tenho mais uma Galera, ó Isso aí, Mike Eu acho que depois disso aqui Eu acho que a gente vai conseguir grifar qualquer casa que a gente bem quiser Eu também acho que a gente consegue grifar qualquer casa que a gente bem quiser, hein Mas eu acho que essa casa aqui não vai ser muito bem grifável não, hein Vamos ver Posso acionar? Você tá confiante? Posso acionar, posso acionar Só no teto Eu acho que não vai dar certo Mike, eu acho que vai, hein Eu tô confiante Vamos ver, vamos ver Vamos lá Vai, galera Vai Ai Nossa É puro louco Mentira, mentira Nossa, vamos clicar em try again, galera A gente tem que clicar em try again E daí ele volta, Mike Com as tentezas que a gente tinha colocado Peraí, aciona de cima pra baixo, então Aciona lá do telhado pra baixo Ok, vamos lá, então Ok, vamos acionar do telhado pra baixo Vamos voltar aqui Acionar essa aqui Eita, vai Acionei do meio do telhado, hein Vamos lá, moço Ah não, mentira Caramba Caraca É porque, Mike, é muito reforçado o telhado Tá vendo, galera São vários blocos Enfim, eu vou acionar outra vez Qual que você acionou? Você acionou essa aqui do meio? Eu acho que eu tinha acionado essa aqui Em cima da crafting table, se não me engano Beleza, Mike acionou uma ali, galera Vamos ver, então Mike, eu acho que a gente só tem que acionar a TNT certa Ai Boa, não Não Ah não, galera Esse aqui é só acionar a TNT certa mesmo, hein Porque as TNTs são muito boas posicionadas Muito bem posicionadas Bom, ó Se a gente quiser quebrar uma TNT, Mike Basta a gente usar o building up blocks, tá Pra quebrar ele e botar de volta, ok Agora que eu percebi Enfim, vou acionar mais um aqui, Mike Mais uma tentativa Aqui em cima, ó Peraí, deixa eu fazer uma coisa antes Essa TNT aqui Vou botar ela aqui, ó Pra ser um ponto de ligação com o teto Então vai, então vai Vai, aciona aí Boa Beleza, Mike acionou uma da lateral aqui, galera Vamos ver se vai dar certo Vamos lá Ai Boa Nossa, filho Essa lateral aí salvou, hein Essa lateral Nossa, muito bem É muito bom Muito bom Vou pro nível 5 Tá começando a ficar difícil, hein Tô começando a chorar já Vamos lá Nível 5 It's getting windy Ou seja, tá começando a ficar com vento Por causa que isso aqui é um moinho Como que é o nome? Aqui, ó Espera um segundo O moinho Nem tem vento no Minecraft Vamos ensinar esse cara Faz sentido Vamos ensinar uma lição pros caras, né Vamos destruir a casa dele Os caras tem Os caras tem vento aqui É É bem tá estreia que tudo Bom, Mike Eu tenho 14 TNTs Eu vou cuidar de dentro da casa Ah, Mike Tem um problema também Não sei se você percebeu Agora tem Cobblestone, hein Não tinha antes Nossa, aqui tem que subir Nossa Esse aqui vai ser difícil, pessoal Galera Por que eu botei duas TNTs ali Porque eu sei que aquilo vai ficar no meio De uma estrutura bem forte E rígida da casa Entendeu Aqui é engenharia Engenharia motora Seis anos de engenharia Isso aqui eu acho que não dá muito certo não Minha TNT já tá acabando Acabou já, na verdade Tem que faltar um moinho ainda Enfim, vai que tem uma parte ali Que tá meio que defasada Bom, Mike Eu tô sentindo que Eu tô sentindo que vai dar em nada Essa explosão Não vai explodir nem nada Relaxa Relaxa Vai explodir a tudo Nossa Isso aqui Nossa Isso aqui Nossa Bom, ó Eu tenho mais duas TNTs aqui, moço Deixa eu ver aqui, ó Aqui, ó Onde você pode colocar? Aqui atrás, ó Aí eu botei já, ó Beleza Vamos mostrar uma TNT de dentro Eu já sei o lugar perfeito, galera O lugar onde vai Ai, calma aí Eu tenho que me trancar aqui, ó Pera aí Passa aí, ó Se tranca, se tranca Eu vou me trancar aqui Eu vou subir e acionar a TNT bem na cama Aí, ó Acionei bem na cama Que é um lugar bem central, eu acho Nossa, eu acho que vai dar certo, não Nossa 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 Essa agora complicou Você viu que ficou muito Um monte de bloco meio que separado do outro Eu vi Eu vi que a gente não fez um design muito bom, galera A gente não fez um design muito bom Bom Caramba, não falei, né Foi nessa parte Muito bom que você ficou com essa roupa de engenheiro Quebrou os blocos ali Eu sou genato Eu vou quebrar aqui, galera Acho que eu não preciso de duas TNTs aqui E nem de duas TNTs ali em cima, hein Eita, por que eu tentei que eu acionei e sumiu? Eita, tá apareceu uma aqui em cima Ah, então provavelmente deve ter sido a que eu acionei Beleza, vamos colocar aqui Aqui, ganhei mais uma TNT, Mike Ganhei mais uma TNT aqui Ganhei uma TNT, deixa eu ver se pode colocar Vamos ver Ó, o lugar que tava faltando explosões foi bem aqui Mas você consertou já esse lugar aqui? Eu coloquei uma TNT a mais aí Só que eu não sei se vai diferenciar muito ou não Coloquei uma ali Vamos então acionar por outro lugar? Você tem alguma ideia de algum lugar que a gente pode acionar? Aqui, aqui, ó Aqui, ó Posso acionar essa aqui, ó Essa aqui? Foi Confiei Confiei Pode confiar que eu vou arrebentar tudo, ó Vamos ver, vamos ver, vamos ver Começando Nossa, por um bloco Mentira 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 Acho que eu vou esplocar a mão aqui, meu Tanto não, não pode Parecendo qual que era o bloco? Eu Foi uma escadinha Era desse lado aqui, não era desse lado aqui? Era bem aqui, ó Desse lado, ó Então quebra uma TNT e bota ela mais pro lado Um bloco pro lado E a gente aciona a mesma TNT Eu vou colocar essa aqui, ó Um pouco mais pra cima aqui, não? Tá, vamos ver Vamos ver se vai consertar Acionei essa aqui mais pra... Acionei a mesma TNT que eu tinha acionado a última vez, galera Vamos ver se agora vai Então, eu acho que tem muito tempo que tem aqui, ó. Deixa eu pegar esse tempo que tem aqui, ó. E levar ela pra esse canto. Beleza, Mike, eu acho que... Agora tá certinho. Agora tá certinho. Galera, galera, agora eu tô sem tenda. Sem tenda. Acionei ele dentro. Acionei ele dentro. Nossa, eu perco. Ah, não foi nem um pouco bom. Não, na verdade, talvez tenha sido bom. Descobri não cedo, descobri não cedo. Vem aqui, vem a minha cabeça. Sabe o que a gente tem que fazer? Ah. Explodir de cima pra baixo. Então, vamos lá. Então, aciona aí, Mike. Aciona aí. Ó, galera, ó. Aprendam, aprendam. Vamos ver, vamos ver. Ah, não. Ah, não, hein, galera. Ô, então é difícil. Por que a gente fez aquela última vez e só sobrou um bloco? E dessa agora tá sozando um monte. Eu acho que depende da variação. Pô, que variação é essa? Peraí que eu tô doido, tô doido, tô doido, tô doido. Vai ser aqui, ó. Onde não tá explodindo, ó. Vai ser... Peraí, vou mover esse aqui um pro lado. Vou ver esse aqui um pro lado e adicionar. Fih, é esse aqui mesmo. Galera, se agora não der certo, eu mudo meu nome pra tabageiras. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah! Vai, não, não, por dois blocos. Não pode ser, esse aqui não era slab, nem conta com um bloco e meio. E o outro era mais caro, não conta, era um sexto, sei lá o quê, não sei. Galera, eu acho que agora vai dar certo. Vamos acionar essa TNT e eu acho que vai conseguir explodir todas as TNTs aqui. Vai explodir a casa inteira. Não tem como, vai ter que explodir. Vamos lá. Boa. Até agora tá indo bem, tá indo bem, tá indo bem. Conseguimos! Nossa, filha. Depois de 15 mil anos, conseguimos. Nossa, galera. Conseguimos completar ainda o nível 5. Vamos pro nível 6 aqui na dificuldade normal. Aqui o desafio é no TNT zone. Como assim no TNT zone? Ah! Você pode colocar nessa área aqui, não é? Nessa área que tá pegando foguinho aqui, galera, não pode colocar TNTs. Você pode ver, mas que a casa é inteira de cobostona. Ou seja, é uma casa muito mais rígida, bom. Bom, moço, o que a gente vai fazer aqui? Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui, ó. Bom, a gente pode botar uns bloquinhos aqui, ó. Até tem uma teoria, ó. Vamos fazer assim, ó. O TNT cair. Não, vamos fazer assim, ó. Coloca daí, eu coloco o TNT aqui, galera. Aqui, ó. Aqui. Eu boto o TNT aqui. Boto o TNT aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Botei todas as minhas TNTs, moço. Você botou aí na lateral? Tô colocando aqui, ó. Tô colocando aqui na lateral. Aqui, vai colocando aí. Eu coloquei aqui no meio, galera. Eu acho que vai causar um estrago aqui, hein. Tem mais uma sobrando. Que eu vou botar bem aqui, ó. Bem onde eu boto ela. Tô colocando os botões aqui, os negócios aqui em cima. Deixa eu botar lá. Pera que eu acho que isso aqui não vai dar certo, não, hein. Ó, ó. Eu tô confiante, Mike. Eu tô confiante. Você botou de um lado aí, cada lado, uma TNT aí? Botei, 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 botei aqui. Alguns lados você botou até dois, né? Enfim. Botei dois. Enfim, eu tenho muito ainda. Tem três. Aqui em cima você colocou? Olha lá em cima como que tá. Mike, tem que pegar aquele bloco aqui. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Ó, isso aqui tá pra arrebentar, hein. Ó, bota, ó, Mike. Alguma você não botou na paredinha ali no cantinho. Tipo essa aqui, ó. Eu acho que nem sei se foi eu ou você que colocou. Mas vamos colocar no buraquinho ali, galera. Pra não cair. Beleza. Pronto. Aqui, ó. Outra que você não botou no buraquinho, ó. Lembrando, galera, que esses blocos vermelhos que a gente bota de vidro, eles somem antes da tentar explodir, tá? Então eles... É, deles não atrapalham. É, eles não atrapalham. Tipo, ah, botou um bloco ali, pack, Mike. Por isso que não explodiu tudo. Eles somem na hora. Até sei onde é. Posso acionar. Opa, que susto. Acionei, galera. Vamos ver. Eu acho que vai conseguir explodir isso numa explosão só, hein, Mike. Sei lá, hein. Nossa. Será? Nossa, foi por muito pouco. Nossa, eu sabia que iria dar ruim, hein. Porque não tinha nem um TNT ali embaixo direito, né. Nossa, mas é que tá. Foi por... Nossa, foi muito pouco, hein. Vamos de novo, vamos de novo. A gente tá indo bem. Vamos bem. Vamos de novo. Vamos consertar aqui. Vamos lá, galera. Acionar a TNT agora. Eu acho que vai dar certo. Vamos lá. Acionei, Mike. Deu certo. Deu certo. Na verdade, vai dar certo, vai dar certo. Vai, explodiu tudo. Boa! Boa, galera. Completamos, então, o nível 6, galera. Vamos pro nível 7, Mike. Vamos lá, então. Vamos lá. O último nível, galera. Vamos lá, falta mais 4, mano. Não, então, não. Vai estar o nível 10, galera. A gente não vai pro nível 10, não. Porque você pode ir pro nível 10, você baixando o mapa e indo. A gente vai deixar esse mistério aí de qual que é o nível 10, qual que é a casa mais protegida. Nossa, é essa aqui. Achei uma casa mais protegida. Isso aqui não é uma casa, fica uma fortaleza. Essa casa realmente parece ser muito boa. Bom, eu não sei porque a gente deveria explodir ela. Deixa eu ver aqui. Mas, enfim, vamos ensinar, vamos dar uma lição pra ele de qualquer maneira. Faz sentido, hein? Mike, você botou aqui na zona de não TNT? Como que você consegue colocar? Não, a zona de TNT é aqui, ó. Ah, é nesse ladinho ali, né? Hum, entendi. Tô esperto. Olha, eu tô ganhando TNT de graça ainda. Tô ganhando TNT de graça ainda. A minha tá indo pra você. Ah, entendi, ok. Beleza, então esse aqui é um lugar que não pode TNT. Ok, só pra confirmar. Eu acho que a gente tem que implodir essa casa. Será que é implodir, né? Explodir de dentro pra fora. Você acha mesmo? Então já que a gente tem muito TNT, vai ficar atacando TNT que nem um louco. Vai ficar... Nossa, eu tô até com medo isso aqui. Ok, vamos ver se então essa teoria do Mike vai dar certo. Enquanto isso, moço, já que você vai tentando implodir a casa... Vou botar um acidente, ué, que você tá copiando a minha ideia? Vou colocar aqui em cima, mas esse negócio de implodir a casa não dá muito certo, não. Você que acabou de dar ideia? Eu tenho muito ainda, eu tenho muito ainda. Relaxa, relaxa. Não, eu também tenho bastante, eu também tenho bastante. A gente tem muito TNT, o bom é isso, né? Vamos ver se vai dar certo, né? Porque às vezes nem muito é só o suficiente. Tem que ter a chave, tem que ser pouco, mas com sabedoria. Que? Essa frase não fez nenhum sentido. Não, fez muito bem, não. Vamos lá, coloca um pouco aqui, ó, pra amaciar a explosão. Beleza, eu vou entrar dentro da casa de novo, galera, já que eu tenho 5 TNTs ainda disponíveis. Ó, eu acho que essa aqui tá me cheirando a possíveis sims. Deixa eu quebrar isso aqui, que tem muito TNT aqui no mesmo lugar, beleza. Vou colocar aqui, aqui. Essa parte aqui não vai implodir, tá me dando um certo receio, hein? Vamos lá, tem que botar aqui no teto, né? Porque ali em cima, ali naquela hora não pode botar. Minha última TNT tá aqui. Mike, eu tô pronto, você tá pronto? Tô com medo dessa parte que tem proteção, mas eu tô pronto aí, Peck. Posso falar esse negócio? Vamos lá, então, galera, acionei aqui no meio. Acionei no meio, acho que vai dar certo. Vamos lá. Acho que deu certo, acho que deu certeza. Pô, tem que dar, hein? Nossa, 3 blocos, 4 blocos. Caraca. Ódio. Caramba, que difícil aqui. Né, isso aqui é difícil. Vamos pra luz negativa. Vamos explodir, então, galera. Tô aqui em cima, ó. Eu vou explodir essa aqui, que é bem central, vamos dizer assim. Vamos ver se vai funcionar, Mike. Vamos lá. Cruza os dedos, moço. Vamos lá, torcer. Conseguimos! Nossa! Boa, galera. Completamos, então, o nível 7. Liberamos aí o nível 8, galera. Infelizmente, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse mapa, onde a gente mostrou Demolições Tazer Craft, nossa empresa de demolição. Vamos só mostrar como que seria a casa número 8. Rapaz, hein? Rapaz, que mansão, hein? Essa casa é bonita, hein? Né, uma mansão gigante, galera. Que a gente vai ter que explodir também, hein? Bem da hora. Enfim, galera. Se quiserem fazer o download do mapa, vai estar na descrição do vídeo o link pra vocês fazerem download. Espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem o favorito e se inscrevam no canal, né, moço? Isso mesmo, galera. Bala um like e até mais. Falou! Tchau! Tchau! Tchau!